Olá, pais, meus irmãos, tudo bem? Continuação, continuação da nossa observação de Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, a parábola do pai compassivo e seus dois filhos pródigos, um que foi pródigo externo materialmente e o outro que foi pródigo dentro de casa emocionalmente e ambos pródigos espiritualmente. E hoje vamos observar, observaremos Lucas 15, versículo 22, que diz Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Nós falamos sobre vestidos, sobre a túnica, sobre esta roupa, no vídeo passado, que foi o vídeo de número 5. E hoje, vestí-lo e pondo-lhe um anel, e hoje falaremos sobre o anel e as sandálias. Versículo 23, e trazei o bezerro, o bezerro, o bezerro, e não um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Anel, anel, anel na Bíblia é sinônimo, é símbolo de aliança, aliança, e por mais que nós quebremos a aliança com Deus, por mais que você tenha quebrado a sua aliança com Deus, Deus ele nunca quebrou e nunca quebrará a aliança que ele fez contigo. Aquele jovem, aquele moço, aquele filho mais novo, ele quebrou a aliança com o pai dele e com a sua família. Não sabemos se ele levou aquele anel, ou se o anel ficou em casa, mas não importa. O que aqui diz é que ele quebrou a sua aliança, mas quando ele retornou para casa, quando ele retornou para os braços do seu pai, o seu pai colocou em seu dedo um anel, um anel de aliança, aliança. Por mais que você tenha quebrado a sua aliança com Deus, por mais que você tenha saído de casa, saído da presença do Senhor, eu quero te convidar, te chamar a voltar, porque Deus ele nunca quebrou a sua aliança. Deus permanece com a sua aliança intacta para contigo. Então, volte para a casa do Senhor, renove a aliança que você um dia fez com Deus e que não haja mais traições da sua parte, nem da minha parte, para com Deus, para que essa aliança não seja quebrada. Sandálias. Sandálias é sinônimo de cuidados e de filiação, porque naquela tradição os escravos não usavam sandálias, apenas os filhos. E você é filho. Aquele moço, aquele filho mais velho estava sendo recebido como filho. Por isso, o Pai pediu, traz uma sandália, um par de alparcas para ele, porque ele é filho e não escravo. Isso é o cuidado para não machucar os pés. E essa sandália serve para guardar os nossos caminhos, guardar os nossos pés. Aonde nós estamos pisando? O que estamos fazendo da nossa caminhada? Lembre-se disso. Volte para os caminhos do Senhor, porque ele tem calçados novos para você. Sandália. O bezerro cevado. O texto não diz um bezerro, ele diz o bezerro cevado. Então, havia um bezerro específico, um bezerro separado, que só seria morto pela família numa ocasião especial. Talvez o aniversário do filho mais velho, talvez o casamento do filho mais velho. Enfim, aquele bezerro estava sendo cuidado, engordado para uma ocasião muito especial. E o Pai viu aqui uma oportunidade, uma ocasião para resgatar, para resgatar aquele filho. Então, ele mandou matar o bezerro cevado. Aquele bezerro cevado morreu devido ao filho que estava jogado, jogado, que estava perdido e foi achado, foi encontrado. E isso nos faz lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus, ele entrega o seu filho, o bezerro cevado, Jesus é o nosso bezerro cevado, para perdão, para morrer por mim, para morrer por você, porque queremos voltar para os pés do Senhor. Então, lembre-se disso, que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse acesso de volta à fazenda, tivesse acesso ao Pai de volta. Todos os seus pecados, todos os seus erros foram perdoados mediante a morte e ressurreição do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Lembre-se que tinha que morrer, era necessário morrer um bezerro para que tudo fosse concluído. Não bastava apenas receber de volta, não bastava um anel e não bastava as vestes e a sandália. Precisava ter um sacrifício para poder ficar marcado que aquele menino estava sendo recebido como filho e não como bastardo. Então, houve ali uma justificação, ou seja, por mais que aquele jovem viesse a errar, a pecar, ele era justo diante de Deus, porque o Pai ali estava, aquele bezerro era símbolo de Jesus, morrendo de Jesus na cruz do Calvário, junto ao Pai, para que todos os seus pecados fossem aniquilados e aquele moço, ele fosse considerado justo diante de todos na fazenda, diante de Deus, diante da lei. E que não houvesse uma retaliações, não houvesse retaliações. Então, justificação. Jesus te justificou mediante Deus morrendo por você, morrendo ali naquela cruz do Calvário. Aquela placa que era contra nós, aquela placa que foi enfincada na cruz do Calvário, Deus rasgou, Jesus rasgou. Houve ali também uma redenção, uma redenção. Ele te redimiu, ele te comprou de volta. O Pai o recebeu, é como se o Pai tivesse comprado de volta. Então, Jesus te comprou de volta. Houve ali uma exaltação do Filho, porque quando aquele Filho saiu, ele saiu diante dos olhos de todos. Diante dos olhos de todos. Foi público. E quando Ele voltou, a exaltação foi pública. Foi diante de todos os olhos, para que todos vissem que aquele Filho não seria um escravo, e sim um Filho. Então, Deus te justifica, Ele te redime e Ele te exalta. Há uma exaltação na sua vida. Ele te ressuscita, porque aquele moço estava morto espiritualmente e materialmente, já estava longe. Ele te ressuscita espiritualmente. Ressuscita os seus afazeres na casa do Senhor. Te ressuscita para a sua família. Ele ressuscita as suas emoções, os seus sentimentos. Os seus sentimentos. Ele ressuscita o seu dom. Ele te ressuscita. E houve ali também um encontro. Há necessário um encontro. Volte-se para Deus. Se encontra com Deus. Que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E no versículo 20 e 4 diz, Porque este meu Filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram. E começaram a alegrar-se. Lembre-se que o bezerro, ele foi morto do lado de fora da fazenda. O bezerro foi morto ainda entre, da cerca, pelo lado de fora. Porque o Filho, ele não poderia entrar naquela fazenda sem antes haver isso tudo. Uma veste, um anel, uma sandália. E o bezerro ser morto para que ele não entrasse na fazenda como escravo. E sim como filho. Filho. E começaram a alegrar-se. Ou seja, começaram. E o texto, em momento algum, diz que a festa acabou. Ou que eles fizeram apenas uma festa. O texto diz apenas que eles começaram a alegrar-se. E a festa não teve fim. Não teve fim e não iria acabar. Até que aquele filho mais velho desse uma resposta conclusiva ao pai. A festa não ia acabar. Enquanto o filho mais velho não tomasse uma decisão. E essa mesma festa, ela continua até hoje. Vai continuar até o arrebatamento da igreja. Essa festa que começou aqui em Lucas 15, com o retorno do filho mais novo, ela continua até o último filho pródigo voltar para os pés do Senhor. Quem sabe você que está aí do outro lado me assistindo, não seja um filho pródigo. Não seja um filho que saiu da presença do Senhor, saiu de casa, saiu da presença dos seus pais. Mas, volte para a casa dos seus pais, volte-se para Deus. Deus, Ele te espera. E o Pai, Ele corre ao seu encontro. E enquanto você não voltar, a festa não para. A festa, ela continua. Continua como, irmão Alex? Ela continua com as santas ceias do Senhor, todo primeiro domingo. Ela continua a cada culto que tem em cada igreja no mundo afora. Ela continua, essa festa, ela continua em cada evangelização. Essa festa continua a cada trabalho de missão espalhado pelo mundo afora. Essa festa, ela continua até o arrebatamento da igreja. Se você é um filho pródigo, volte o quanto antes para a fazenda, para a casa do Pai. Deus te recebe de volta como filho. Não importa o que você fez, não importa o que foi falado, não importa o quanto você esteja sujo e mergulhado no pecado. Deus, Ele te recebe. O Pai te recebe de volta. Como disse o nosso pastor Jaime ontem, o passado ficou para trás. O que importa é o futuro. E o futuro, como disse o nosso pastor Jaime, começa hoje, começa agora. Eu me apeguei àquela palavra. Eu me agarrei, eu comprei aquela palavra. O futuro para a sua vida, ela começa hoje, agora, agora, agora. Então, se este vídeo é relevante, foi relevante para a sua vida, compartilhe com alguém. Envie para alguém que esteja numa situação de pródigo. Eu tenho certeza que a vida dele vai ser abençoada. Vai ser abençoada. Assista também os outros cinco vídeos a respeito de Lucas, capítulo 15, porque este é o sexto vídeo. Assista também e junte todos e faça um estudo na sua vida. Que Deus te abençoe, te proteja, que Deus te guarde. E quando houver alguma queda, não saia da presença do Senhor nunca. Porque Deus, Ele não quer que você saia da presença dEle. Ele quer que você seja curado. Curado, em nome de Jesus. Então, aqui nós encerramos com o sexto vídeo a respeito do filho mais novo. E nos próximos vídeos, falaremos a respeito do filho mais velho, que também era filho pródigo. Porém, dentro de casa, que talvez seja o pior pródigo, seja ainda pior do que este. Que Deus te abençoe. Lembre-se disso que a festa não acabou. A festa não terminou esperando o filho mais velho se decidir. E não acabou até hoje esperando o seu retorno. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau.